Olá galera do Draft5, aqui quem fala é o Pietro Santiago, estamos aqui na Gamers Club em Sorocaba acompanhando toda a Gamers Club feminina, a quinta edição que está acontecendo aqui em Lã e aproveitamos para entrevistar o Fly, o Flyzer, o presidente, para falar sobre o MIBR, o Major no Brasil como é que estão os planos de troca de jogadores, o que vem para o segundo semestre claro também sobre a Gamers Club, os planos, as possíveis novas adições então o conteúdo ficou muito legal, aproveita para assistir tudo, ele falou bastante coisa interessante deixa sua curtida aí, comenta, compartilha com os amigos e tamo junto primeiramente começando, até ouvi você falando um desabafo no Twitter tal de delegar posições para outras pessoas, fazer o que devem ser feitas então eu gostaria que você falasse nesse começo, como está dividido o MIBR hoje na board brasileira na verdade eu estava comentando mais, não como um desabafo mas sim compartilhando um pouco do meu pensamento porque faz já mais de 20 anos que eu estou no cenário do Counter Strike e eu fui acompanhando essas mudanças, da mentalidade de um jogador a mentalidade de um empresário e eu busco tentar entender o que cada um defende cada um tem seu lado, toda a história tem dois lados e com certeza é complicado você atender todas as vontades de uma organização assim como você sendo jogador também, é difícil também atender todas as vontades como jogador falando da estrutura do MIBR hoje a gente teve algumas mudanças nos últimos tempos então o MIBR, ele agora tem a Roberta Coelho como CEO eu estou como conselheiro do MIBR junto ao Ivan e o Paulo Veloso um dos fundadores e a Roberta montou uma equipe, toda uma estrutura aqui no Brasil responsável por gerenciar a equipe do MIBR então toda a área de... existe uma área de performance uma área de marketing, uma área de parcerias então existem várias áreas dentro do MIBR onde hoje eu estou no papel mais fácil que é palpitar e eu falei, você pegou a gerência num momento muito ruim com a imagem do MIBR muito arranhada por causa do saído do Fallen e tal como é que foi retrabalhar essa imagem da organização principalmente de trazer o torcedor de volta, né? pra mim foi um momento bem diferente da minha vida porque foi a primeira vez que eu senti o hate de verdade de falar no Twitter todos os meus comentários... todos não, né? mas muitos dos meus comentários no Twitter no começo eu tinha um hate e eu ficava pensando, pô, por que essa pessoa está falando isso? acho que ela não conhece o outro lado e aí eu comecei a perceber também que o torcedor ele é muito mais emocional do que racional que parece ser óbvio hoje em dia mas naquele momento eu acreditava que as pessoas entenderiam melhor algumas escolhas, né? então esse é até um papel que eu venho buscando fazer agora que eu estou do Conselho do MIBR não presidindo ele mais de buscar fazer com que as pessoas, os fãs sejam cada vez mais educados com informações do cenário pra que ele continue num desenvolvimento sustentável porque não adianta nada os times, os jogadores, os organizadores de torneios tomarem decisões maiores que a perna e daqui a alguns anos os investidores ficarem satisfeitos com tudo isso que está acontecendo de resultados insatisfatórios por muitos investimentos e um baixo resultado que eu acreditava que esse cenário estava se desenhando em diversos fatores do ecossistema então eu acredito que é importante a gente ter um cenário financeiramente sustentável e eu acredito que é parte do meu papel pela história que eu tenho pelo que eu quero ajudar a construir porque eu quero construir pra minha carreira pra minha vida um cenário saudável compartilhar esse conhecimento e ser uma troca, né? porque eu também não sou dono da verdade então, mas que pelo menos a partir do momento que a pessoa entende um pouco melhor o seu ponto de vista ela pode, em vez da rede ela pode te criticar mas debater até nas minhas ideias quando eu compartilho eu leio muitos se não todos os comentários pra que também eu possa entender outros dados e eu falo, opa esse aqui é um comentário interessante vamos aplicar aqui então eu acredito que é extremamente essencial essa troca entre jogadores, organizações organizadores de torneio fãs pra que a gente tenha um cenário cada vez melhor eu falei, vocês estão recentemente vocês anunciaram a Iula também como influenciadora é uma coisa que, né? veio muito do Free Fire com Fluxo, Loud, enfim você acha que realmente o futuro das organizações até de criação de conteúdo é apostar nos influenciadores? é, essa foi uma decisão estratégica muito mais partindo dessa liderança da Roberta e da qual eu acredito muito também que faça bastante sentido então, tanto pro MBR quanto pra outros amigos que eu converso onde é importante todo mundo entender que a principal fonte de receita hoje de um time de esporte eletrônico é de patrocínio diferente de outros esportes tradicionais diferente do futebol onde a maior parte da receita vem de direitos de transmissão por exemplo isso não acontece nos esportes hoje então a maior fonte de receita são os patrocinadores e o patrocinador ele quer visibilidade daquela marca então, eu acredito muito que os times de esportes devem continuar buscando a performance afinal de contas não é uma agência de talentos e sim um time então, com certeza a performance deve ser a prioridade de todos os times mas o braço de talentos de streamers de criadores de conteúdo com certeza ajuda a amplificar a sua audiência o alcance dessas marcas que estão patrocinando o seu time e é um caminho que eu vejo com bons olhos de todos os times que estão fazendo agora falando especificamente sobre o CS vocês desde que vocês assumiram vocês tiveram uma transparência muito grande com o torcedor vocês retomaram a confiança deles quando vocês pegaram a base da Bravos e tals e tiveram o 2022 bom só que até a saída do UD que teve uma confusão no Twitter e tals eu gostaria que você fizesse um resumo dessa primeira parte de 2022 se você está satisfeito e se poderia explicar melhor como foi a decisão de tirar o UD foi deficiência técnica mesmo qual que foi eu particularmente não acredito que haja deficiência técnica do UD por exemplo eu acredito que é mais uma questão até porque para ele chegar lá e os resultados que ele alcançou com certeza mostram que ele é um bom jogador a maneira como o MBR está sendo estruturado e que eu acredito que a maioria dos times vão começar a se organizar é uma estrutura mais profissional com uma hierarquia mais clara e responsabilidades mais claras então eu como conselheiro do UBBR posso opinar posso dar conselhos do que eu acho que deve acontecer mas não é a minha responsabilidade definir quem são os jogadores que jogam no UBBR nem do presidente do UBBR definir esse tipo de coisa existe uma diretoria de performance essa diretoria de performance tem managers dentro de cada responsáveis por cada jogo cada modalidade e cada modalidade tem sua comissão técnica e essa comissão técnica assim como em todos os esportes coletivos essa comissão técnica é a responsável de definir quem que entra e quem sai do time a partir do momento que você passa metas para alguém você precisa dar a liberdade essa é a minha maneira como eu acredito de gestão quando você passa metas para alguém você pode guiar você pode ajudar mas você não pode tomar essas decisões pela pessoa se você está contratando ela você tem que acreditar que ela é melhor que você naquilo pelo menos essas são as pessoas que você deve buscar contratar se você tem a possibilidade e o NBA tem então existe uma comissão técnica que foi contratada para definir quem é o time como o time vai treinar qual o estilo de jogo e essa comissão foi quem decidiu pela troca dos jogadores eu sei que você tem essa situação essa situação da comissão mas surgiu nos rumores de que o Imperial quer o Shell e tal até saiu os valores eu gostaria que você falasse se realmente teve esse interesse como é que estão as negociações se você puder e se se o Shell sair agora será um um ponto negativo nessa nova formulação que vocês estavam fazendo cara eu acredito que todas as mudanças elas podem ser benéficas para o time qualquer time não só do MIBR no caso do do Shell especificamente eu estou em uma posição hoje do MIBR que eu não posso falar pelo MIBR o que está acontecendo em relação a isso mas falando de uma maneira como a gente está organizado é e eu acredito que o cenário deve evoluir para isso então um jogador ele tem um contrato ele deve cumprir esse contrato mas ele também pode ter oportunidade ou interesse de jogar em outros lugares se for do interesse de ambas as partes cabe a organização que tem esse contrato detém esse contrato negociar com outra organização e decidir um novo rumo para o time mas é muito importante as pessoas entenderem que aqueles cinco jogadores como amigos que vão evoluindo e ficarem muito tempo juntos eles vão esse estilo de time ele vai diminuir cada vez mais a tendência agora é que existam cada vez mais trocas dentro dos times a minha visão é que essa essa tendência ela não tem volta ela vai acontecer cada vez mais e também é muito importante a partir do momento que você tem estrutura de comissão técnica que acompanham os treinamentos e jogos é muito possível você enxergar que existe um limite para aquele time de performance ou uma grande dificuldade para superar essa barreira então por exemplo se você tem um time que está jogando alguns campeonatos de futebol que está performando mais ou menos na série B do brasileirão se você acredita que dá mais dois anos para aquele time treinando é o time que vai ser campeão brasileiro da série A eu não acredito nisso e no CS por algum motivo as pessoas acreditam nisso eu não acho que isso seja uma verdade na minha opinião não adianta você dar mais tempo para um time que você acha que tem um teto de performance e aí é benéfico para o time trocar esse jogador é benéfico para o jogador trocar de time e acredito que é assim que a gente vai conseguir evoluir e você gosta do Henrique? eu gosto bastante do Henrique Jacaré monstro da WP Jacaré e até nesse assunto ainda de transferência e tal eu sei que você não pode falar muito mas surgiu está vindo a público as multas milionárias de muitos jogadores e tal eu gostaria que você dê a sua opinião o que você acha você acredita que os valores ainda estão muito inflados isso pode prejudicar o cenário qual a sua opinião sobre isso? eu acredito que esse senso de justiça o que é justo de uma multa ele é muito complexo porque o jogador vai achar que a multa dele é muito grande quando ele quiser sair e o time vai achar que a multa é muito pequena quando esse jogador importante quiser sair então é por isso que eu acredito que é importante a gente criar alguns parâmetros para que os times consigam se planejar então se você no mercado não existe uma regra ou uma média você fica com muita dificuldade de planejar então aquele time ali é 30 vezes o salário aquele time é 50 vezes o salário aquele time é 100 vezes o salário aquele time é 200 vezes o salário então isso atrapalha até para o time se planejar para saber qual que é o jogador que ele quer qual que é o contrato até quando vai qual que é o valor da multa então o que eu sugiro é que os jogadores tenham uma assessoria jurídica na hora de assinarem os seus contratos e os times também preservem os seus interesses para que o seu projeto não morra então é o que já vem acontecendo e eu acredito que as pessoas têm se surpreendido porque agora os valores estão sendo falados mas isso não é muito diferente do que era do passado então é mais mas essa abertura essas informações correrem eu acho que elas são benéficas para a construção do cenário até para que comece a criar essa média essa média de mercado e o que o mercado entende como ser justo eu não tenho essa resposta hoje e agora né falando sobre o Major no Brasil que é o foco de todas as equipes brasileiras eu gostaria que você desse lógico o lado do IBR você vê que que seria um grande sonho vocês estarem não só na competição mas chegarem ao palco e um aspecto geral você vê um time brasileiro hoje assim até projetando um futuro capaz de ganhar o Major do Brasil olhando para o Major do Brasil honestamente olhando os resultados dos times atualmente se tornarem campeões eu acredito que sim mas seriam lazarões né eu não acredito que nenhum time brasileiro seja favorito para ganhar o título mas o CS a magia do CS é essa né nem sempre o favorito vence então chances existem como o MIBR eu fazendo parte da equipe eu torço muito para que isso aconteça tenho dado as minhas opiniões mas vou ajudar como puder mas isso é uma questão ali do time dos jogadores da comissão técnica mas com certeza é o grande objetivo do MIBR do CS para esse semestre com certeza na cabeça dos jogadores ali é ganhar o Major todo mundo que joga quieta lá mas um passo de cada vez então a primeira coisa é conseguir classificar e agora também falando sobre a AGC a plataforma líder é você lógico que quando tem um grande campeonato aqui as pessoas gostam porque o jogador tem a oportunidade de jogar contra os jogadores lá de fora e vai ter o Major então muitas estrelas vão estar aqui a AGC tem algum plano de fazer essa integração de até fazer um lobby privado para os jogadores profissionais vocês tem algum plano para o Major do Rio? a gente vai fazer várias coisas para a comunidade em relação ao Major para que a Gamers Club possa ser esse hub de engajamento para as pessoas não dá para revelar tudo agora porque tem coisas que estão saindo do forno que a gente está desenvolvendo e pensando sobre os jogadores profissionais o nosso interesse é sempre fazer o que a comunidade acredita que precisa então se os jogadores profissionais entenderem que é importante para eles terem um local específico um hub específico para que eles possam jogar a gente vai criar mas a gente não fez isso ainda mas é uma possibilidade sim se a gente entender que é isso que eles querem é isso que eles precisam a gente vai estar lá para fazer como sempre a Gamers Club fez e para finalizar nesse passo nessa trajetória do MIBR de evolução você olhando para o futuro é lógico que é muito difícil mas quando chega no dezembro o que você acha que o MIBR está no momento certo no local certo o que você vê no MIBR no futuro falando como conselheiro do MIBR eu acredito que para mim o que é sucesso para o MIBR é ver que o time não só o time de CSGO mas o time a organização está tendo bons resultados que a torcida está engajada e os patrocinadores estão felizes isso para mim é o sucesso de um time não é só a questão da performance é tudo que é construído em volta daquele time para que os torcedores possam ficar cada vez mais felizes para aquele time que ele torce para mim isso é o sucesso o resultado a performance é o que todo competidor quer e é uma forma também de você agradar a sua torcida mas não é a única coisa então para mim o sucesso é o MIBR ter conseguido deixar o seu torcedor mais feliz falando do Counter Strike especificamente eu gostaria que o MIBR fosse campeão do Major mas ficaria muito feliz também se outro time brasileiro for e pensando assim de um objetivo mínimo para mim é ajudar para que o MIBR se classifique para o Major é um é um bom é um bom início assim mas posso falar mais pela Gamers Club né agora ainda sou presidente da Gamers Club se tiver alguma pergunta para a Gamers Club posso falar daí não até mas em relação a questão de projetos assim não sei se tem muita coisa você não pode falar mas você pode dar uma palinha aí sobre os planos futuros e até uma coisa que a gente vê a comunidade falando assim pô cadê a AGC Masters masculina e tal pode ter ou não pode ter futuramente o que você acha disso hoje a Gamers Club Masters masculina ela mista né ela não pode acontecer porque dos modos como era antes porque existe uma sociedade né entre os sócios do CBCS onde os torneios profissionais de Counter Strike masculinos no Brasil a gente sempre faz em parceria então a Gamers Club Masters como a gente conhecia antigamente do misto não é mais uma coisa que vai acontecer continuando essa nossa parceria com o CBCS então obviamente que a gente vai sempre trabalhar junto aos nossos sócios para que o CBCS seja cada vez melhor e a gente tem o CBCS Masters e a gente pode fazer com que o CBCS Masters também tenha mais desse vínculo parecido com o que era a GC Masters antigamente também é o nosso circuito maior circuito da América Latina de Counter Strike a gente acredita que é uma baita parceria e que a gente precisa fazer mais coisas para melhorar com certeza e a gente vai ajudar nisso mas é uma empresa a parte mas a gente tem esse acordo e em relação aos projetos da GC para o ano e que me deixam felizes é importante a galera entender que a Gamers Club a gente continua sendo uma plataforma que amo Counter Strike mas que a gente está expandindo para diversos outros jogos também diversas outras comunidades e a gente fica muito feliz em ver essas comunidades abraçando a Gamers Club não só no Brasil mas como na América Latina toda e de CS em específico que a galera da Draft aqui é fã de CS de CS especificamente cara a gente vai buscar fazer sempre coisas para melhorar a jogabilidade da maioria da comunidade uma das coisas por exemplo que é difícil da galera entender é que a maior parte das nossas decisões estão voltadas para a gente tem A ou B para fazer e às vezes o resultado disso é conflitante tem gente que gosta e tem gente que não gosta a gente sempre tem adotado fazer a coisa que a maioria prefere dentro das nossas pesquisas e a maioria das pessoas não são as pessoas que tem uma aspiração a se tornarem profissionais a maioria é jogador casual então a gente tem tomado mais esse rumo mas ao mesmo tempo a gente sabe que a Gamers Club começou a ser a casa para quem joga sério então é sempre um balanço que a gente tem que fazer estamos sempre ouvindo a comunidade e espero que a gente possa continuar entregando um bom serviço para vocês e que vocês sintam parte de uma comunidade